Você vem me dar no coração, não vai me curar, eu sei passar que não vai te ver, eu sei passar que não vai te ver, eu sei passar que não vai te ver. Você vem, você vem me dar no coração, passar que não vai te ver, eu sei que alguém que caia a minha pessoa tem, E me ajudasse, nosso Senhor, que não pensaria mais no amor E me ajudasse, nosso Senhor, que não pensaria mais no amor E daí, eu que sou do grau, você gostaria Mas também não vai nascer com o meu Deus Como você tem, como você tem, briga no coração E eu que sou do grau, você gostaria Eu que sou do grau, você gostaria